O show começou! Ah, já tô de um monte de limite. Sai do mar. Vai pra cá. Cabeçada. Tirar o cu pequeno. Estamba aqui. Estamba. Estamba atinga. Pra lá. Pra cá. leader. Eu te amo . Educava... márme economistos ... Ae, tem um baquizão aqui grande. Vou tirar esse dedo junto aqui ó. A figura maior do que o outro sim. A figura maior do que o outro sim. Traz o bichão pra cá. A coxiné é jovem. Tava pretão debaixo. Mais uma engraçada que entrou na linha. Não mostrou a cara não. Éguas. Éguas. Não, pirapitiga da pirama é uma. Uma tambatiga grande velho. Um tamba aqui. Não tão grande não. Brigona mesmo. Vem. Éguas. Essa bicha tá forte com a porra. Grande. Grande. Vai tá na faixa dos seus três quilos. Elaborou-se da porra. Capotou. Tão batida sem vergonha. Tão batida sem vergonha. Mais uma força. Caracoles. Não tem força não. Meu Deus. Rapaz. Esse peixe não para de brigar. Olha aí. Caracoles. Olha rapidão. Tô. Tô. Rapaz. Essa daqui tá safada. Com força. Meu Deus. Rapaz. O cara foi a mais forte de hoje essa daqui. As outras se entregaram logo. Vem pro seco, safada. A bicha não cansa, doido. Vem. Te entrega. Vem pra cá. Puta que pariu. Vem pra cá. Vem pra cá. Tô. Vem pra cá. Tô. Eu te ligo daqui a pouco. Vem pra cá. Não, espera aí. Vem pra cá. e a vida vai aparecer e a nossa força tira eu tirei ainda agora de um mais complicado sei que tá só no céu da boca aqui vem aqui, ele não vai fugir fez a parte dele éguas esse aqui entregou seus 5kg 5kg e 170g e aí galera Adriano aqui vão pirar o cu de respeito na ponta da linha ele se jogou lá do mato ele não sai daí traz ele olha aí ele nem sai de lá nem se mexe então vai pra lá vai pra perto vai pra ir pra lá ele se jogou lá no mato cuidado cuidado ele segura tá falando será que ele ainda tá lá ou ele já escapou rapaz ele engatou lá ele não quer sair de lá ele tentou pega aqui ele não tá errado se não ele fizer levantou o homem pra caramba vai pra perto vai colhendo isso se ele puxar demais e começar aí tu abre o freio aí na frente ele meio que tá querendo passar pro lado de cá tirando ele não pirar o cu pirar o cu tirando ele tirando ele pra cá mas ele vai sair uma hora porque ele não é doido olha aí olha ele aí olha 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 aí vem pra cá segura caralho não foi nada não foi nada se jogou se jogou agora o negócio é como a gente vai transportar ele daqui para aquele outro lado olha aí olha aí olha aí olha aí é aí agora bota ele de cabeça pra cima normal isso isso normal isso assim segura aí ele tá dando cara 1 metro e 50 bem aqui pode soltar 1 metro e 57 e vamos ver de bucho aqui de bucho aqui de bucho olha aí olha aí olha aí a grossura do bucho aqui olha aí 76 Porque eu acho que é botar ele dentro da água ele vai ficar ruim Ou botar ele no carrinho de moto até chegar lá acho que vai ficar ruim pra ele Mas eu acho que aqui é fim da porra Não, mas ele vai trazendo assim ó, levando É, bora lá Bota na água aí de novo Bota, bota, tem que botar, senhor Senão ele vai morrer Se for pra matar a gente larga logo um pau na cadeia dele, não? Vou pra morrer, mas as panelas é que se garante, senhor Só isso, vem jogando o bichão pra cá Vai lá Adriano, vai Não, mas não tem como, vai Vai, 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 vai Abre aí louco, é Isso Vai lá, fecha Fecha aí Puxa aí ele agora Pera aí, pera aí Vai Isso Agora não tem que botar ele ali ó Olha Olha o seu celular Obrigado Piava de fogo Piava de fogo Tiraram o cunho aqui, deu um metro e cinquenta aí Um metro e cinquenta e quanto, Wilson? Um metro e cinquenta e sete Pega de barra, pai, deixa ele virar assim, pai Isso Aí você vai, você vai tirando essa muleira daí Na hora que ele tirar da água, tira logo o anzol, tira logo o anzol, pega o alicate Tirar a marra fora, pai Bota aqui em cima Bota aqui em cima Bota a riba, a riba, esse peço Tira o anzol, tira o anzol Tira logo o anzol Tira o peço, meu filho Ficou-se luz, meu Jesus Eita, meu filho Toma Toma Toma, meu filho Eeeh É Wilson, deixa ele descansar, Wilson É Deixa ele recuperar legal Eu tenho que pegar o... O ritmo de novo Tira, meu filho Eeeh Que que é essa? Eeeh Só Deus e um pescador muito experiente É nosso com a rede Eeeh 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 Eeeh